Música Deputados repudiam o ataque a juiz Sergipano que determinou a suspensão do WhatsApp. Estância 168 anos. Deputado Gil Sandrade destaca a vocação da cidade para o progresso. Domingo é dia das mães. Em Aracaju, uma mãe vai comemorar a data com a chegada de três bebês. Agora, no Jornal da Lese. O ataque pelas redes sociais ao juiz Sergipano Marcel Maia Montalvão repercutiu na Assembleia Legislativa de Sergipe. Deputados condenaram o vídeo em que Valmir Marques Júnior, do Rio de Janeiro, hostiliza o juiz por ter determinado a suspensão do WhatsApp por 72 horas. O assunto gerou protesto por parte dos parlamentares. A ação foi tida como preconceituosa em relação ao estado de Sergipe. O deputado Garibaldi Mendonça defendeu a ação do juiz e sugeriu uma moção de apoio ao magistrado de Lagarto. Eu entrei com essa moção de apoio ao nosso juiz Marcel Maia Montalvão, uma pessoa que eu conheço a sua família de perto. Fui colega de seu irmão há muitos anos, desde o atender o Sergipense até a Universidade Federal de Sergipe. Formamos juntos em engenharia civil. Claro, ele na primeira turma e na segunda turma de engenharia. Então, eu sei do caráter, sei da honestidade, sei da sinceridade e do cumprimento do dever que tem o Marcel Maia Montalvão. Então, nós estamos prestando essa solidariedade ao nosso juiz. Ele tomou essa decisão e essa decisão. Quando ele tomou, bloqueando o WhatsApp, claro que foi em defesa de Sergipe, em defesa da nossa sociedade. Então, nós não podemos criticar. Agora, nós não podemos aceitar as críticas que estão fazendo no sul do país, fora do país, inclusive, nem do nosso presidente no estado de Sergipe. Mostrando que cidade é essa Lagarto. Lagarto não existe. Sergipe não é Brasil. Então, tudo isso é um repúdio de nossa parte. Da deputada Ana Lúcia, veio a reflexão sobre a falta de respeito em relação ao nordestino e também sobre a quantidade de informações desrespeitosas veiculadas nas redes sociais, condenando uma ação que tem como meta evitar crimes. Sergipe foi, assim, bastante agredido à sua população e ao próprio juiz, diante de uma determinação que visa, exatamente, investigar a questão de grupos de traficantes de droga. E aí, nós percebemos, pela rede social, o preconceito contra Sergipe. Todos aqueles que fizeram suas manifestações mostraram que não conhecem a história do nordeste, a história de Sergipe. Isso é muito grave, porque mostra exatamente que sul, sudeste, maravilha, né? Tem preconceito real com a população nordestina e sergipana. E o outro também é subestimar uma questão tão grave que é o tráfego de drogas, né? O juiz, ele vive sendo ameaçado, segundo a própria imprensa, pelo PCC, que está aqui em Sergipe há mais de 10 anos. Valmir Monteiro de Lagarto concordou com o colega parlamentar Garibaldi Mendonça em relação à moção de apoio ao juiz Marcel Maia Montalvão. Acredito que esta moção será subscrevida por todos os deputados desta casa, que estará dando apoio a uma pessoa que nós já tivemos a oportunidade de ver a história dele, o passado, e entendemos que ele tem, né, assim, a boa vontade de prestar um serviço ao nosso Estado. E aí nós teremos todo apoio. Presto aqui a minha solidariedade ao juiz e quero aqui repudiar todo aquele que se manifestou, até às vezes de forma preconceituosa com a nossa cidade de Lagarto, com o nosso magistrado e com o nosso pequeno, né, menor, mas o mais querido, né, dos estados, que é o Estado de Sergipe. A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública informou que a ofensa ao juiz à cidade de Lagarto e a Sergipe está sendo investigada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. O internauta Valmir Marques Júnior usou as redes sociais para divulgar nesta quarta-feira um novo vídeo pedindo desculpas. O deputado Gilson Andrade fez um pronunciamento sobre os 168 anos de estância. Ele disse que a cidade é o berço cultural de Sergipe. Gilson Andrade, que é deputado por estância, ressaltou a vocação da cidade para a cultura e para o progresso. Falou da estância dos rios Piauí e Piauitinga, das praias mais bonitas do Estado, dos festejos juninos, do patrimônio histórico e cultural, do Parque Industrial, um dos maiores de Sergipe. O deputado lembrou que estância também se destaca na música, na pintura, na literatura e nas ciências. É a terra de Gilberto Amado e Gumecindo Bessa. O primeiro jornal sergipano surgiu na cidade, que fica no sul do Estado, a 65 quilômetros de Aracajú. 168 anos de tradição, de cultura, de arte. É uma cidade que é o berço da cultura sergipana. Em 1832 foi fundado o primeiro jornal, o recompilador sergipano. É a cidade da primeira rádio do interior do Estado, a Rádio Esperança, de homens e mulheres ilustres, como é Sindo Bessa, Gilberto Amado, José Domi, Judito Melo, o senhor Pedro Barreto Siqueira, Nivaldo Silva, Júlio Leite e tantos e tantos outros. É a cidade do maior polo fabril hoje do nosso Estado. O maior polo exportador do Estado de Sergipe é o município de Estância, as belas praias, a Praia do Abaís, a Praia do Saco, onde é a Praia do Saco, uma das 100 mais belas do mundo. é a cidade onde se faz um carnaval autêntico, com suas escolas de samba. É a cidade, indubitavelmente, se faz o melhor São João de Sergipe. São 30 dias de São João, começa no dia 31 de maio, com a salva, e só termina no último dia do mês de junho, onde todos os santos são festejados, são homenageados, são valorizados. Então, essa é a minha querida Estância, que em 89, eu chegando, eu recém-formado, que me acolheu, que me abraçou, que me tornou ser um filho dessa cidade querida, e hoje um filho ilustre, na qual eu estou na Assembleia Legislativa pelo segundo mandato. Então, falar de Estância é falar de gratidão do seu povo, de gratidão da sua gente, eu me envolvo, eu me emociono sempre. A quarta-feira foi de audiências públicas para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo. Veja na reportagem de Tiago Aragão. A primeira audiência foi com representantes do Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe, e o Sindicato do Fisco. O presidente da entidade, Paulo Pedrosa, fez um apelo ao presidente da Alesi, deputado Luciano Bispo, para que o governo do Estado possa investir em equipamentos para a categoria, além de outras questões trabalhistas. Nossa preocupação não é só em relação às nossas reivindicações salariais, reivindicações de melhoria para a categoria, mas também termos um funcionamento da Secretaria da Fazenda que permita o incremento da arrecadação, o crescimento da arrecadação do CMS, que é um dos principais recursos para o funcionamento do Estado. E o poder legislativo aqui, a participação do presidente Luciano Bispo, nessa discussão nós consideramos como de muita importância, e aí viemos trazer um relatório da real situação hoje da arrecadação do CMS, para que ele possa se inteirar desses detalhes, e a gente deve continuar essa conversa com o deputado Luciano, no sentido de que a gente consiga criar um clima favorável hoje na Secretaria da Fazenda, onde a gente possa efetivamente ter uma eficiência maior no funcionamento da Secretaria da Fazenda, propiciando aí um aumento na arrecadação do CMS. O presidente da Assembleia se comprometeu em conversar com o governador, Jackson Barreto. O sindicato está negociando com o governo do Estado, e ele disse que já houve alguns avanços, mas alguns pequenos detalhes que não está conseguindo avançar, ele veio apelar para que a gente pudesse intervir junto ao governador ou o próprio secretário, para ver se deixar de lado até a parte salarial, para ver umas outras providências que poderiam ser tomadas em termos de secretário da Fazenda, para que pudesse melhorar a arrecadação e aparelhar melhor aquela entidade. Então, ele deixou alguns dados aqui, eu vou conversar com o secretário e com o governador, mas eu posso ajudar para que haja um andamento mais rápido e que melhore para nós todos. E aquilo que nós esperamos é ter uma melhor fiscalização, uma melhor arrecadação para podermos sair desse sufoco financeiro do Estado de Sergipe. Músicos da banda da Polícia Militar também estiveram com o presidente Luciano Bispo para apresentar um projeto que torna a banda musical da instituição Patrimônio Imaterial do Estado de Sergipe. A banda tem 172 anos de serviço. É uma das mais antigas bandas do país e a mais antiga banda do Estado. Então, é preciso se ter já, chegou o momento de ter esse reconhecimento da banda. Então, estamos aproveitando essa oportunidade e trazendo aqui para o presidente da Assembleia esse projeto. O deputado Luciano Bispo ficou entusiasmado com o projeto. disse que vai se dedicar ao assunto, já que a instituição merece todo o reconhecimento do Estado pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Eu fiquei contente com essa ideia, porque, na verdade, eu tive essa vontade quando fui prefeito trabalhando sobre a questão da filarmônica. Então, a gente sabe que a banda da Polícia Militar de Sergipe é um patrimônio já no coração de nós todos. Eles querem tornar oficial um patrimônio e um tombamento em termos que possa ser definitivo que essa banda tão falada em Sergipe e que tanto atende a todos nós sergipanos. A Assembleia mesmo é uma casa que sempre está usando os serviços da banda militar do Estado de Sergipe. Então, a Assembleia vai se inteirar, vai se interessar para que também possa agora fazer essa coisa que satisfazem ele. É o tombamento da banda militar e fazer também a questão do tombamento e o outro é o patrimônio. Então, a Assembleia vai se interessar sobre isso. Em junho, acontece em Aracaju a 20ª Conferência Nacional da Unale. O evento, que está sendo divulgado em todos os estados, deverá reunir mais de 1.200 participantes. Tivemos uma boa recepção em Maceió, muito boa, e em Salvador ontem foi excepcional. Deram abrindo o plenário para a gente, para o pastor Antônio, para que eu pudesse falar. Gravaram entrevista com a gente. E o presidente lá só tem 16 anos que é presidente da casa. E eu fui lá aprender com ele. Então, foi muito boa. A gente fica feliz a recepção dos colegas quando estamos indo tratar da questão da Unale. Irregularidades envolvendo o sistema de BRT no transporte coletivo de Aracaju começaram a ser investigadas pelo Ministério Público Estadual. A primeira audiência pública para ouvir a Prefeitura e a população foi realizada nesta quarta-feira. A primeira audiência contou com representantes da CMTT, EMURB e promotores do Ministério Público Estadual. O objetivo do MP é investigar supostos problemas causados pelo início da implantação do sistema de transporte BRT na capital sergipana. De acordo com a promotoria, a população fez diversas reclamações de transtornos causados pelo sistema. Nós estamos com um procedimento instaurado, que é um inquérito civil, e hoje foi realizado aqui, na sede do Ministério Público, uma audiência de instrução deste inquérito, onde nós estamos colhendo provas, colhendo depoimentos, ouvindo os técnicos, tanto da EMURB como da SMTT, para que possamos ter subsídios para aí sim emitir algum pronunciamento decisivo acerca desse sistema. O sistema foi baseado realmente em estudos técnicos, isso é incontestável, nós já recebemos os estudos, e nada temos a opor em relação à escolha do sistema para Aracaju. Nossas dúvidas foram em relação a essa fase transitória de implantação das faixas exclusivas, e essas questões referentes à iluminação da obra, da rotatória do Caju, e nós estamos também acompanhando em que fase se encontram as licitações que vão, de fato, viabilizar a implantação do sistema BRT em Aracaju. A SMTT apresentou estudos técnicos que justificam a implantação do BRT, e respondeu às primeiras questões levantadas pelo MP. O Ministério Público tem a missão constitucional de fiscalizar. Já nós, na SMTT, temos a missão de trabalhar, de trabalhar pelo trânsito de Aracaju. É lógico que o Ministério Público tem todo o direito e respaldo para opinar, para tecer suas observações, para transmitir até o que lhe é trazido aqui pela população. Cabe a nós, SMTT e Prefeitura de Aracaju, avaliar tudo isso, verificar o que é possível, se é possível fazer também. Enfim, a gente tem que tomar providências para que a gente tenha sempre, enquanto órgão de trânsito, um trânsito melhor e um transporte melhor ainda. O Ministério Público ainda colherá mais provas e depoimentos para se posicionar com relação ao sistema. Colhemos esses documentos, ouvimos os depoimentos, estamos agora fazendo registro em ata desses depoimentos, e solicitamos um prazo para emitirmos um posicionamento para a comunidade, porque seria muito prematura a emissão de qualquer posicionamento conclusivo, nesse momento que é de colheita de provas. Já a SMTT afirma que está aberta para ouvir as solicitações que serão realizadas pelo Ministério Público Estadual. Nada foi definido até agora, a gente está analisando, como eu disse, a gente vai levar todas as propostas que foram feitas aqui pela doutora Mônica e pelo doutor Henrique, e vamos analisar, tudo isso está aberto ainda, não tem nada definido, como eu disse, é a primeira audiência, ainda tem muito que ser feito pela frente, o projeto está apenas se iniciando, é um projeto longo, um projeto como a gente disse, é uma política de Estado, não é uma política de governo, então temos aí muita caminho para andar pela frente, e é apenas o início, então não há nada definido até agora. Esta quarta-feira foi o último dia para o eleitor tirar ou transferir o título eleitoral a tempo de participar das eleições municipais deste ano. Muita gente deixou tudo para a última hora. Muita correria e filas enormes no último dia para a regularização da situação eleitoral. Este cartório, localizado no centro da capital Sergipana, distribuiu 400 senhas, mas ainda assim não foi suficiente para atender os eleitores que deixaram para a última hora. Seu Pedro foi um deles, para conseguir a senha de atendimento chegou às cinco e meia da manhã. Eu passo toda hora aqui, mulher, eu venho da Unido, eu passo aqui, a mulher fica um pouco relaxada, nós mesmos somos ocupados, ele passa toda hora aqui, podia dar uma paradinha, meu filho fazia o título dele, e ele é 17 anos, o primeiro dia dele é hoje, o que tem que fazer em Anem no fim do ano, em setembro, se ele entrar o título está perdido, e hoje é o de um dia. Para quem não conseguir fazer a transferência ou tirar o primeiro título eleitoral, vai precisar esperar até o mês de novembro. Aquelas pessoas que desejam transferir o título, fazer o título pela primeira vez e que não conseguiram senhas hoje, não foram atendidos, só podem fazê-lo agora a partir de novembro de 2016, após a proclamação dos eleitos nas eleições de 2016. A seguir, a emoção de ser mãe de trigêmeos. É daqui a pouco.